Fala, meus peixes! Hoje é dia de... Passou, mãe! Hoje é dia de Rock'n'Rio, meus peixes! Eu vou gravar tudo para você. Esse vai ser o vídeo mais longo da história do meu... Ah, rápido, não esqueci. É ruim, vou gravar tudo, vou gravar tudo, tudo. Primeiro Rock'n'Rio eu fui e não gravei nada. Não tinha canal ainda. Segunda vez que estou indo para o Rock'n'Rio Ver o meu mozão cantando. Ela é o meu mozão cantando. E vamos... Mó cabeçada hoje. André Paris, Céline Gloves, Rafael Robler Neira, Nath, Juliane, Leandro... Caralho, vai... Mó cabeçada. Eu vou filmar tudo, vou filmar tudo, vocês vão acompanhar tudo, tudo, todos os detalhes... O que? Não sei. Já botei minha pulseirinha aqui. E se você é novo no canal, já se inscreve aí para acompanhar os próximos vídeos, tá ligado? E vamos embora, Rock'n'Rio, muita animação. Olha a animação, ó, ó. Olha a animação da pessoa abrindo o vídeo e finalizando. Vocês vão ver a diferença. Finalizando eu vou estar... Fala, galera. Pô, foi maneirão o show. Cheguei agora, estou morrendo aqui. Estou cheio de dor na coluna. A saída do evento estava uma bosta. E muita gente. Vocês vão ver. Diz alguém que foi uma perrengue para sair. Ele falou que foi uma hora e meia só para sair e tumultuado. Pareceu no jornal esse tempo que o pessoal era fresco, que não sei o que. Não. Olha a saga. Aquilo que passou no jornal foi outra história. Foi não, foi a saída. Foi a saída? Foi. E que você criticou as pessoas. Eu falei, as pessoas estão reclamando porque o negócio deve estar feio. Gente, o que é isso? Você matou uma roxa aqui. Foi isso? Parece um tiro de pentebol. Caraca, agora que eu reparei. Enfim, vamos embora aí. Acompanhe o vídeo. E é nóis. Galera aqui na produção dos sandubas. Para levar para o Rock Henry. Aí. O dolo foi o único. Eu não botei. Não, mas não. Esse bagulho de alumínio eu não vou encrencar lá, não? Já não se coloca, não. Pô, mas eles não estão vendo o que é, cara. É sanduíche, porra. É sanduíche igual. É igual aquele filme, né, do Muita Calma Nessa Hora. Sanduíche. Tá ligado? Mó tabletão. Dá para botar mais... Aqui. Eu acho que vão encrencar isso aí. Ah, encrencar a gente... Pode ser. Vai assistir dois. Olha, tio, seu. Tão sonhado em graça. André comprou o... O ingresso em abril e estava com o Céline esse tempo todo. Agora que ele está vendo o ingresso. É para eu não perder, porque eu sou a pessoa que perde as coisas. Vai lá. Ajuda ele aí, Sine. Ah, conseguiu já. Qual era? Não era assim não, filha. Claro que era, maluco. Assusta. Deixa eu botar, cara. Vai, foi. Vai desfiar a pulseira. Aí, todo mundo habilitado. Eu passei o rockin rindo. É, falta só a gente conseguir entrar agora. Pedir a meia f***. Pedir a meia. Eu não. Eu tenho carteirinha. Vou dar a carteirada lá de vontade. A lena estuda ali. Bora. O que? Power hand? Mofa, tá ligado. Não, claro. Com chá biscuit. Chá biscuit. Aí, pronto. O que? Meu cachorro descreve. Tá errado, cara. Dezessete é pra fora. Foi ele que botou assim pra mim. Não, você encaixou no seu braço e eu só apertei. O meu tá assim, ó. Foi isso. O cara ao contrário. O meu também tá assim, não morre. Agora vai tirar mais não. Ah, tá. O seu tá pra frente? Ele tá apontando. Ah, então tô fácil. E dá assim, ó. Não dá não, não dá não. Tá soltando, tá soltando. Vai quebrar. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Olha aqui. Que isso? Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Partiu agora. Vamo aqui na casa da Marte pra ela se arrumar. E daqui vamo partir pro show, maluco. Que é aqui pertinho. Aí, ó. Pertinho aqui o Rock Henry. Pertinho daqui, moleque. Partiu, partiu. Partiu, galera. Tamo se aproximando. Movimentação de gente aqui na rua pra caramba. Polícia. É o Rock Henry. É o Rock Henry. Dois por 15, mano. Dois por 15, mano. Dois por 15, mano. Amistel, hein. Amistel, hein. Amistel, hein. Bora. Alô, água. Dois latão por 15. Dois latão por 15. Alô, água. Partiu. Cada um tentando ganhar o seu de alguma forma. Não é, não? Água, água, geladão, não. Vamos adentrar. É, moleque. Vamos adentrar. Viemos sedão pra não pegar tumulto. Três e cinquenta ainda. Precisa registrar e ir lá. Precisa registrar e ir lá. Precisa registrar e registrar e registrar e registrar e registrar. Beleza. É sério que foi isso? Não. Entrega lá. Ah, tá. Pô. Achei que a gente voou. Ah, tá o Matrão. Ainda tem a revista. Ainda tem o Baraga Night todo. Ele só tá passando quem tá de pulseira pra cá. Aham. Que dia tá bonitão, moleque. Olha isso. Caraca. Um belo dia para curtir o ranking. Sensacional, cara. Sensacional, hein? A vibe. O vento soprando. A cara ali falou assim, ó. Ah, eu vou falar com a mulher que eu quero ouvir a palavra de Deus. Ah, o moço aqui, ó. Quer falar com você. Eu sou danista. Não entendo isso aqui. Mas nada que eu ouvi a palavra de Deus pra vocês. Ai, meu Deus. Caraca, a Deus tá pingando na nuca. Eu já sou. Nossa, mãe. Guarda volume. Deixa o Marcelo ali. Guarda volume. Guarda volume. Olha quem tá zoando o Marcelo. Falou. Falou o Fachin. Falou, filho. Mas eu sou baixinho, tá ligado? Eu pago um só. Você não. Falou, filho. Falou, filho. Falou, filho. A lã é uma grossa. Nossa, mãe. O braço tá doendo já. A lã é uma grossa. Vamos entrar, gente. Ué, é? Eu tô filmando aqui, cara, mano. Você me ferra na edição, cara. Ah, é. Vou entrar com essa música, você se sente até no filme, né? Tá ligado? Já desce uma Heineken. A gente acabou de vir aqui no stand do Itaú. Todo mundo pegou o copo. Aí você pega o copo, raspa aqui e concorre alguma coisa. Do nosso grupo inteiro, ninguém ganhou nada. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez, né? Ganhamos, pô. Ganhamos nada. Ganhamos um copo legal pra beber depois. Valeiraço. É. Pra tomar um nescau. Pra tomar um café com leite. Mano, é muita gente. Isso aqui é muito legal, maluco. E a animação... Provavelmente ganharam uma cerveja, sei lá. Ganharam outro copo. Imagina, imagina. Você ganhou um bate-papo de meia hora com o seu artista favorito do camarim. Tudo liberado. Não, não é pra trocar de cerveja. Era uma meia hora de cerveja. É, meia hora de cerveja. Tô com sede. Tô com sede, tô com sede. Tô com sede. Maneiro, maneiro, hein? Bom demais, bom demais. Show de bola. Todas as artes e estilos. Aí, ó. E agora aqui também o vlog do vlog, como sempre. Gente, Milk TV aqui. Já acompanha há muito tempo. Daniel Cajal. E aí, galera. Tudo? Tudo com vocês? Muito show de bola. Pra quem conhece, já sabe que o conteúdo é de qualidade. Ele faz várias paradas maneiras. Ele faz várias paradas maneiras. Não escreve tudo de bikes pra pegar barro, cara. Porra, que legal. Várias paradas de skate. Muito maneiro. E ele tá trabalhando aqui pela Sky, no Rock in Rio. Tá todos os dias. Tudo bem. Que azar, né? Que azar que eu te ganho. Que beleza, meu irmão. Ele é de Balneário e Camoniú. Tá aqui no Rio, na nossa terra. Um calor que lá. Isso. Mário frio, né? Tá, cara. Tá fresquinho lá, cara. Aqui tá quente. E a noite fica frio. O mais engraçado é a noite fica frio. Tá. Aí eu vim só de regada. Tá ferrado. Enfim. Conheçam lá o canal. Vocês vão gostar muito. É super bem produzido. É muito maneiro. Ele tem dois canais. Vou botar aqui no card. Acabou de aparecer um cardzinho. E é nóis. Comenta lá. Vim pelo Luanovic. Vocês vão se amarrar. Valeu? As pessoas chegaram. Tem meia hora. E já tá todo mundo nesse estado, ó. Todo mundo já sentado. Eu já tô descalço. Com uma bandeja no dedo. São... 5 horas da tarde ainda. E o Justin só vai entrar meia-noite e meia. Ou seja, temos muito festival ainda pra curtir. Mas tá maneirado. É. Estamos aqui em frente ao palco da Coca-Cola. Tiverna. Tá tocando o Justin ali já. Muito maneiro. Uh! A montanha-russa do Ipiranga. Salim falou que não vai nem ferrando. Uh! Ai! Ah! Não, pai. Não pisei. Não pisei. Não pisei. Tá maluco, viado. Não pisei. Não pisei. Não pisei. Caraca. Faz sinal, mano. Eu menti aqui. Pisou na noção. Galera. Tá meio que anoitecendo já. A gente tá indo em direção ao Poco Mundo. Vai começar o show do Frejá. A gente vai lá ver um pouquinho. Ó, Poco Mundo. Muito maneiro, hein? As luzes começam a se acender e isso aqui fica lindo demais. Olha a roda gigante do Itaú. Bonito pra caramba. Aqui também o Poco do Itaú. Mano, muito maneiro isso aqui. Eu sei que é cansativo e tal, mas pô, é um dia único, né? Toda vez que tem. Então a gente... Ainda mais a gente que é do Rio, tem que ir no Rocker Rio, né mano? Agora tá começando a encher a parte do Poco Mundo porque vai começar o show, né? O show do Frejá. Depois tem... Depois do Frejá é que isso aí, hein? Toma aí. Toma aí. Walking the Moon. Walking the Moon. Depois da Alicia Keys. E depois do Josh. Stand da Dori. Come together! Right now! What? Over me! Não, moleque. Isso é muito solto. Não! Oh! You know! 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 Over me! O que o mundo separa a música do cinema. Mano, o que é lindo isso aqui? Ninguém cai, mano! Muito lindo! Muito lindo! Vamos ter ficado aqui, mano! Daqui a pouco o show vai ficar mais de gente. Chegue! Ok! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vem na minha direção! Vem ser feliz! Eu falei que essa porra estava vazia! Tatiã! 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 Foi pra grade, porra! Foi pra grade? Foi pra grade? Aí! Tirou lesbia! Tirou lesbia! Tirou lesbia! Olha lá! Parece um descurvador, dane! Esse cara, mano! Maneiraus! O que é isso que quer? O André fica xingando! E é só pra editar, assim... Para de xingar, seu filha da p... Era só pra você apertar o play! Seu amor me pegou, você vai ficar tão fácil, calma, calma Cátia, calma, calma Cátia, calma, calma Aqui é o Pablo Evitar, gente O Pablo Evitar, gente, o Pablo Evitar Nossa Senhora Aê mãe, pra você, hein Vamos ficar na cara do Frejá, hein mãe A mãe ama Frejá, mãe Mãe, pra você, hein Na frente do palco Olha o cheirinho Olha, olha o cheiro da Maró Tira, tira Tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira Nossa, mano Aí, dá pra gente ficar aqui até o Josh Lógico que o povo fica aqui até o Josh Na cara do gol Mano, isso vai ser ninguém, velho Mano, daqui eu vejo o chão tranquilão do Josh Mano, isso vai ser demais Daqui a pouco eu volto com vocês Olha isso, mano Vamos ficar muito perto Olha aqui onde a gente tá O pop tá ali Mano, que loucura Pai embaixo tem esse telão aqui, tá ligado? Vamos chamar de lado Na cara do gol, moleque Vai conversar Vai conversar Moleque, a gente tá do lado do palco Olha isso Que mor mounting Resistir Oiga Gia Oiga 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 Gol! Gol! Foda! A bólvora! Vai começar, moleque! Gol! Agora eu tô perdendo pra caralho, velho! Quem perdô? Uuuuh! 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 Trecha! 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 Uuuuh! 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 E aí, rapaz, 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 rapaz! E aí, 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 rapaz, rapaz! E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado. Você tem um pedaço? Eu não estou na roupa da mina. Eu não vou ficar em problema por signing a flaga, vela. Dio! Ok. Podemos continuar essa festa? Não, 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 não. F*** isso. Podemos continuar essa festa? Ele está falando com o geral. Ele está só conversando. Ele está só conversando. Não, não e não. É um primeiro momento em beijão. Vamos, marcar na Ásias居 thenос. Qu mike dami. Prível. And I don't know if you can by such a love Don't act like you don't know what you're doing It feels like something to see Can I be with you? I don't know why I'm thinking about Can I be with you? It feels like something to see Can I be with you? I don't know why I'm thinking about Can I be with you? It feels like something to see Can I be with you? I don't know why I'm thinking about Can I be with you? It feels like something to see Can I be with you? I don't know why I'm thinking about Can I be with you? It feels like some music and I can't live with you I don't know what I'm doing I don't care, I don't care, I don't care O que é isso, velho? Chota demais, velho, você tá maluco Nossa, velho Você é bom demais, galera Eu amo esse cara, velho, na moral Amo esse cara, amor No, não, 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 não Do you know how much I love you, Rio? Come on with me. Everybody same way. Uh-huh. Everybody. Meu Deus, agora é muito melhor de você na vida. Meu Deus, agora é muito melhor de você na vida. Meu Deus, agora é muito melhor. 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 Meu Deus, agora é muito melhor.